. Ô Tiringa. Mas tu é malandro mesmo, não é bicho? Por que? Tu é malandro mesmo, não é? Não, malandro não. Galera, eu vou até virar aqui para contar essa história. Que história de que, porra? História do que? Semana passada. Era terça-feira, nós fizemos uma aposta. Eu falei, Tiringa, vai chover essa semana? Ele falou, não. Eu falei, então vamos fazer uma aposta. Escolha o que você quiser, a outra opção é a minha. Eu peguei e falei para ele. Ele pegou e falou, não, não vai chover não. Eu falei, então tá bom. Então, se chover, eu ganho. E se não chover, você ganha. A aposta era um bode de vinte quilos, para a gente comer assado aqui. Agora, olha aqui. Aí, resumindo, choveu, eu ganhei a aposta. Ele tinha que comprar um bode de vinte quilos. Levanta essa costela aí. Olha um bode de vinte quilos que ele trouxe para nós comer. Agora ele lascou, mas lascou. Calma com a tua conversa. Olha, porra, eu comprei esse bode. Esse bode dava oitenta quilos. Puta que... Dava oitenta quilos é tanto na você, porra. E cadê? E cadê o bode de vinte quilos que nós comemos aqui? Só osso, só osso. Chegou meio mundo de funk, meio mundo de gente. Chegou aqui, nós comimos. Hum? Comimos meio mundo. Esse menino nós já comeu uns... Nós já comimos aqui umas vezes. Aí, ainda deu uns pedaços a ele, uns tacos. Achei. Aí vocês ficam enxergando agora, se arrastando que nem caranguejo. Eu sou culpado. Não, meu amigo. Se você tiver chegado cedo para você ver, eu disse a você desde ontem. Eu digo, já matei o bode. Não liguei. Por que você não veio? Não veio quem não quis. Aí nós comimos. Nós comimos, pai. Eu chegava aqui com meio mundo de refrigerador. O bicho é bom de papo. Tu tem parentesco com o cigano? Ah, que parentesco. Dava oitenta quilos, bode. Oitenta quilos? Oitenta quilos. Era um bode. Não, um bode não. Era um bode. E, por sinal, vai para a largura das portelas aí. Galera. Eu vou mudar de assunto aqui agora um pouco. Eu vou contar um pouco da nossa história aqui. Muita gente pedindo aí para a gente contar a história do nosso... Como que a gente se conheceu. Resumindo, então eu vou contar um pouco da minha história. Tem muita gente aí que acha que eu sou um playboyzinho, me aproveitando dele. Tem muitos comentários aqui nos vídeos que eu fico me aproveitando dele. Porque tem caminhonete, tem fazenda, tem chacra. Resumindo. É... Eu venho de uma origem muito pobre, assim. É... Uma origem... Como que eu posso dizer para vocês? Uma origem pequena. Pequena, de condição financeira. Mas uma origem gigante. Que a raça aqui... Determinação. Força, raça e coragem. Eu nasci com ela. Escravado na veia, no sangue. Ou seja... Estou aqui contrariando as estatísticas. Provando que quando a gente quer, a gente consegue. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava para a minha mãe. A gente morava lá no interior, na roça. Num sítio. Roça mesmo. Que sítio, chacra, fazenda é quando tem as coisas. A gente não tinha. O porquê de hoje eu tenho essas coisas, esses animais. Eu lembro que a gente... Eu queria ter lá em casa. Eu queria que tivesse coisas com fartura. Não tinha nada. A gente não tinha nada. A gente não passou fome. Se eu falar que passei fome, eu vou estar mentindo. Eu nunca passei fome. Vontade eu passei muita. É... E eu lembro que eu falava para a minha mãe. Mãe, um dia eu vou enriquecer. Um dia eu vou ser rico. Falava assim, com raça. E minha mãe falava. Cala a boca, menino. Seu cabeça de pinha seca. Isso não é para a gente, não. E eu falava para ela. Um dia eu ainda vou mostrar para a senhora. Resumindo. Hoje eu tenho tudo isso. Mas, infelizmente, eu não tenho minha mãezinha aqui. Mas, onde ela estiver, eu tenho certeza que ela está muito feliz com a nossa conquista, o nosso crescimento. Mas, resumindo. E aí eu fui embora para São Paulo. Trabalhei algum tempo lá. De empregado, de funcionário para os outros. Daí, então, fui me desenvolvendo, desenvolvendo. Fui economizando ao máximo. Porque, assim. Para vocês terem uma ideia. Quando eu morava em São Paulo, eu ia a pé todos os dias para o meu trabalho. Para economizar o dinheiro da condução. Na minha folga, eu ia trabalhar para ganhar por fora. Eu sei que, resumindo. Hoje eu trabalho no ramo da construção civil. Hoje, não. Já tem aí uns 20 anos. Entre 15 e 20 anos que eu trabalho no ramo da construção civil. Mudei, graças a Deus, a minha condição financeira. Então, assim. Tem muitas, algumas. Muitas, não. São a minoria. Mas, tem pessoas que ficam criticando lá. Falando que eu estou aqui. Que eu sou um playboyzinho. Mimado. Alguns até falam que eu sou mimado. Eu não sou mimado, não. E nem guardo mágoa. E nem rancor de ninguém que fala isso aí. Até porque, essas críticas que alguns de vocês fazem aí. Não me abalam. Continua criticando. E, do meu lado aqui, eu vou trabalhando. E vou provar para todos esses uns, a minoriazinha. Que eu estou acima de vocês. Não querendo ser melhor. É porque, na verdade, vocês esquecem da vida de vocês. E vem cuidar da minha, da nossa. Mas, enfim. Falando sobre o conhecimento nosso aqui. Como que a gente se conheceu. Eu voltei para cá, para realizar aquele sonho de infância que eu tinha. De ter uma chacra. E que eu tivesse animais. Coisas assim, em abundância. Que modéstia a parte, hoje a gente tem aqui. Graças a Deus. Tiringa. E, Tiringa. Falando um pouco agora, entrando na sua vida particular. Te peço até licença. Pronto. Pode falar à vontade. É com tudo prazer. Eu conheci ele aqui, porque ele fazia, ele trabalhava. Fazia serviços avulsos. Nas chacras, fazendas dos demais aí. E, na época, eu conheci ele através de uma outra pessoa. Que indicou ele para vir fazer a cerca desse terreno. Quando eu comprei aqui, era só terra e mato. Então, ele veio para aqui, para fazer a cerca, para cercar. Enfim, ele cercou minha chacra e a gente começou a se conhecer. Eu me identifiquei muito com ele e o jeito dele, porque a gente não é diferente. A gente foi criado com aquela mesma essência, as brincadeiras de infância. Enfim. E conheci ele, ele começou a trabalhar comigo. Gostei muito do... Me simpatizei com ele. Me bati com ele. Acho que é aquela coisa de sangue. Que, às vezes, a gente, para ter um laço amigo assim... Posso até falar um laço de amor. A gente não precisa ter sangue do mesmo sangue, não. Que a gente não é parente. Se conhecemos, tem aí uns 13 anos. Não é isso, Negão? É, mais ou menos isso. Foi quando ele veio trabalhar comigo e aí continua comigo aqui. Até hoje, algumas pessoas entendem, às vezes, que eu fico me aproveitando dele. Mas não preciso entrar nesse mérito, porque a gente sabe da real verdade o que acontece. Então, a gente se conheceu. E, igual eu falei para vocês, essa não é a minha profissão. A minha profissão, eu trabalho no ramo da construção civil. Esse canal no YouTube foi apenas uma brincadeira. É uma diversão nossa aqui. Mostrando o nosso dia a dia. Como que é a nossa vida realmente. E é isso aqui que vocês veem. Essa essência, ela é original e natural. Não quero. Muitas pessoas até pedem, Charles, compra microfone de lapela. Compra uma câmera boa. Não, eu não quero, gente. Isso aqui é uma diversão que vem dando certo. Fico muito grato com isso. Porra, quantas pessoas mandam mensagem falando que o nosso trabalho está muito feliz com o nosso trabalho. Que está curando sua depressão. Vocês não fazem ideia do quanto isso é gratificante para mim. Para a gente. O quanto isso é gratificante. Saber que, de certa forma, a gente está ajudando pessoas. E ainda levando alegria para muitos aí. Quem iria conhecer o Tiringa? Se não fosse através dessas nossas brincadeiras. Porque, antes disso, ninguém conhecia ele. Ele era essa pessoa que continua sendo. Porém, está conhecido agora devido às câmeras aí. Essas redes sociais que realmente, assim, expandiu, como diz ele. Aplaudiu no Brasil inteiro. E a gente está muito feliz com isso. Então, Negão. E aí, conta um pouco da sua história para a gente aí também. Eu simplesmente tenho o que eu tenho a dizer. Eu não tenho como agradecer. Eu não tenho como lhe agradecer. Por quê? Porque minha vida foi sofrida igualmente a sua. Você, que eu lembro, ainda levou a sorte de ir para São Paulo. Ir lá, se estruturar por outra moda. Começar a trabalhar. Tinha uma leiturazinha. E eu que não tinha leitura nenhuma. Certo. Não tinha saída nenhuma. O meu clima era pegar o pesado mesmo. O pesado mesmo. A foice, o machado e assim por dentro. E sempre fui aproveitado. Sofri muito. E me aproveitaram. Se aproveitaram muito de mim. Os próprios mesmo que eu trabalhava. Que se era para o cabra trabalhar oito horas. A gente trabalhava o quê? No mínimo dez horas. Porque pegava de cinco e meia da manhã. De seis horas. Para cinco e meia da tarde. Doze horas. Deu? Trabalhada. E o trabalho aqui? E trabalho pesado. Não era negócio de dizer. A comida era na roça. O cabra comia em pé. Encostado na enxada. E o dono gritando. Gritando. Eu digo a você. Pé não tem mais de Cristo. Eu sofri bicho. Eu sofri. E principalmente. Quando depois que eu botei merda na cabeça. Que me casei. Aí foi que eu me lasquei todinho. Muita. Muita. Nove. Doze filhos para moda dar de comer. E eu sozinho para moda trabalhar. Olha. A mulher não tinha como trabalhar. Cuidando do filho. Certo. Às vezes as vizinhas chamavam. Rapaz barril inteiro. Eu digo. Não vai não. Vai cuidar de sua casa. Pode deixar que eu me lasque sozinho. E aí comecei a me bater. Pá. 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 Foi até que um dia Deus. Deus sempre olha para o lado do mais rápido. Pá. Foi quando Deus. Encaminhou. E esse amigo rei meu. Me encaminhou até você. E por aqui hoje. E começando a trabalhar junto. E fomos continuando. Continuando. Terminei o serviço. Você foi criando o outro. E por aí nós fomos se entendendo. E você foi me dando a confiança. E eu lhe dando o meu valor que tinha. Que correspondia direitinho pela minha confiança. Fazer lá dela. Sim. Hoje. Eu me encontro por aqui. Cheguei aqui. Não tinha uma bicicleta para andar. Uma bicicleta eu não tinha para andar. Hoje. Eu tenho meu transportinho velhinho. Meu. É velhinho mas está pago. Aí eu não tenho medo do cabra chegar. De chegar. A nem B nem C. Dizer ó. Me buscar. E aí. Tu atrasou com a parcela. Não. É velhinho mas é meu. Está pago. Está pago. E eu agradeço a isso. Eu agradeço a quem? Deus no céu primeiramente. Que me deu. A. 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 O instinto de eu chegar até aqui e zelar. E a você que me deu a mão. Não é ele babando nem balançando nem chaleirando não. Que eu lhe diga a você. Eu sei. Tudo nós combina. Olha. Nós combina tudo. Agora lhe diga a você. No ponto. Não. De eu babar. De eu chaleirar. Não. Eu gosto das pessoas. Gosto de mesmo. Não de prestação. Gosto de mesmo. Não de prestação. Hoje. Me encontro aqui. Então. Comecemos. Realmente. Numa brincadeira. Simplesmente. Numa brincadeira. Comecemos isso aqui. Essa brincadeirazinha. Desses vídeos que a gente faz. Pronto. Levemos aquilo na gracinha. Na brincadeira. Hoje. Está aplaudido do jeito que está. Ninguém. Bote na cabeça. Que eu não sou bobo não. Eu não sou bobo não. Eu sou navabeta. Mas não sou besta não. Não tem o caba que me comer para o besta. Ele está comendo uma fruta errada. Eu sei. De que se trata. E como é que a coisa funciona. Ninguém bote na cabeça. Que ele está se aproveitando de mim. Não. E nem eu me aproveitando dele. Nós estamos em impacto. O que se passa. A gente se. Eles repassam para mim. Ó negão. Isso é assim assim. Até que eu já pedi ele. Eu digo. Por favor. Eu vou lhe pedir uma coisa. Eu sim. A gente se sente feliz. Em saber. A notícia. Receber as mensagens. Do pessoal. Aplaudindo. Agardecendo. Agardecendo. A respeito. Que a gente. A respeito do trabalho da gente. Que é um trabalho sadio. Um trabalho. Não é forçado. Um trabalhozinho simpático. E que está levando. Muita satisfação. Aquelas pessoas que vivem. Como se diz. Pensativo. Pensativo. Eu acharia assim. Que entre duas pés da catulé. Ou o dedo de quem for besta. Entre eu e ele aqui. Não adianta ninguém meter o dedo não. E nem se meter não. Nem se falar isso. Nem aquilo outro. Porque não vale de nada. Porque o seguinte é isso. Eu tenho meus 60 anos. Eu sei comer com minhas mãos. Eu não sou idiota. Ele não precisa disso. Que apenas ele. Antes. Antes ele me dá. Antes ele me dá. Ele tem condição de me dar. Não é antes de tirar de mim. Só interferindo um pouquinho. Hoje sua família que mora lá na cidade. Porque você mora aqui por opção sua. É. Sua família paga aluguel hoje? Graças a Deus não. Antes eu não tinha um rancho para morar. Hoje eu tenho minhas seis. Minhas seis ou oito casas. Porque tem praticamente oito. Porque tem duas que não está terminada. Mas está bem caminhada. Uhum. E é minha graças a Deus. E eu não devo um centavo a ninguém. Se eu dever. Merrecazinha. Continha de besteira. Que eu com uma bufa. Eu pago. Não preciso nem sentir o fedor. E na verdade deve. Porque assim. É no vencimento. Não é deve. Dever é quando atrasa. E você chega lá. E você não para. Ou seja. Não deve. Devo não. Graças a Deus não. Minha família mora ali. Na casinha dela. A outra alugadazinha. Eu recebo aquele trocadazinho. E apenas eu digo a vocês. Antes. Antes de eu conhecer isso aqui. Eu trabalhava de alugado. Para sobreviver. E tinha uma coisa. E passando dificuldade. Comprava numa venda. Marcava de pagar com oito dias. Ia pagar com quinze ou com vinte. Porque era quando eu recebia. Que. Aonde eu estava trabalhando. Eu ia atrás do dinheiro. Quando eu chegava. Não. Foi para trocando. Não. Foi para alugar fulano. E eu tinha que aguardar. Esperar. Correr imediatamente. Vim na venda. E pedir permissão. Meu amigo. Eu trabalhei para fulano. Ele está viajando. Mas não. A menos que ele chegar. Eu vim pagar. Era dessa forma. Hoje. Hoje. Graças a Deus. A meu pai do céu. Que é o nosso pai verdadeiro. E a você. Hoje eu tenho. Algum tostãozinho. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Mas eu tenho uma merrecazinha. E por aí vai. E tem um. Meu prefeito. Tudo certo. Aí o pessoal fica. Comanda. Não. Meu amigo. Pode ficar intranquilo. Pode ficar intranquilo. Que isso não existe não. A gente faz isso aí. A gente fez essa iniciativa. Não foi em sentido de ganhar dinheiro. Não foi em sentido de. De ganhar dinheiro. A gente fez isso. A gente iniciou isso. Para a gente. Ter conhecimento. Ter conhecimento. E o pessoal saber. Eu quem era que no mundo ia. Nunca ia me conhecer. Então é isso aí galera. É só um pouco da nossa demonstração aqui. Falando um pouco do nosso conhecimento. Como que a gente se conheceu. E assim. Ao contrário de. Do que alguns pensam aí. É diferente tá. E vou te falar mais. Pode continuar criticando. A sua crítica. Vai me incentivar. Para que eu cresça. Cada vez mais. Quanto mais você criticar. Mais eu vou subir. Você vai olhar para mim. Mas vai olhar. De lá de baixo. Ou lá em cima. No topo. A gente vai subir. Cada vez mais. Beleza. Eu cheguei no Aspan. Saí daqui. Praticamente morto. Boa. Boa. Saí daqui praticamente morto. Eu saí morto. Estou saindo no braço dos outros. Que nem no meu transporte em velho. Eu não pude ir. Eu estava com dois aqui. Meu. E não pude ir nenhum. Porque não tinha condição. Fui no do menino daqui. Ele partiu comigo imediatamente. Eu cheguei no Aspan. Nos braços dos outros. A pressão lá embaixo. O coração. A veia entupida. Me deu um infarto aqui. Lá. Tudo bem. Lá no Aspan. Fui atendido. O que eles puderam fazer lá. Que era do alcance deles. Fizeram. Mas. Para a parte de coração. Era uma coisa mais difícil. Não é todo mundo que tem essa cultura. Tem essa inteligência. Então. Para eu ir para o médico. Foi dificuldade. Para sair do Aspan. Só cruzar a pista. Fui comido quatrocentos pontos. Eu não tinha esse dinheiro. Realmente. Se eu. Fosse apurar. Eu tinha de que apurar. Mas. Não apurar de ponto. Eu não fui. Charda. Para fazer o que? Tomar não. E o dedo? Hã? E o dedo? Ele disse que não caiu não. Ele caiu. Foguei com o dedo. A parte da arma. Não botou nenhum. Foi com a abóbora. Se eu arrombar. Já vai com quanto lá? Já. Passou dois. Dois seis. Até o dedo. Até o dedo. Olha aí. Olha a cabeça do dedo. Acontece. É. Aqui é para arrombar. Os povos. O filho da puta. Estou tentando falar cara. Mas não sai. O bicho é assim mesmo. Agora eles querendo esconder aqui. Dizem que foi o começo do infarto. Mas. E eu já estou bonzinho. Não estou sentindo mais nada. Mas é assim mesmo. Pô. Tá. Já já está dando para cá. Negão. Já já. Está tudo certo aqui. Eu quero saber quanto já aumentou. Vamos correr atrás disso aí. Maluco. Não brinca não cara. Não brinca não. É sério. Não brinca não. Isso não é. Não é coisa demais não. Eu. Já estou bem melhor. Já estou bem melhor. Porra. Porra não. Lagartixa que me mordeu. Lagartixa que me mordeu. Na cabeça do dedo. Que ficou lá no. De casa. E fazia o que? Amamos. Eu estou me levantando. Que é para nós correr atrás do. Problema da gente. Amamos. Correr. Vamos botar. Pegar a parede. Ah pois se cuida fila da puta. Que se tu morrer eu te mato desgraçado. Cuidado carai. Abaixo de Deus. Abaixo de Deus. Ele. Que imediatamente. Ele não estava aqui. Estava em São Paulo. Cuidando das coisas dele. Mas o menino dele estava aqui. E a gerente dele. Imediatamente. Ligamos para ela. Eles tomaram as providências na mesma hora. Não foi nada não. Foi dezessete mil e quinhentos. Que foi pago. E o meu tomo tomando obstáculo. Só faz com o dinheiro na conta. Está entendendo? Deixa eu interferir um pouquinho aqui. Galera. É assim. Há um mês e meio atrás. Mais ou menos. Ele sofreu um infarte. E eu estava viajando. Mandaram ele para o Ospam. O Ospam é o Hospital Público. Aqui de Serra Talhada. No Hospital Público. Não tinha todos os equipamentos. Para fazer os procedimentos que é necessário. Então ele teve que ser transferido. Para um hospital particular. Esse hospital particular. Como é de praxe. Vários outros hospitais aí. Eles exigem o pagamento adiantado. Talvez. Por medo da pessoa não poder pagar. Enfim. Aí foi o que aconteceu. Mas continue. Imediatamente. Imediatamente ligado para ele. Disparça o telefone para o médico. Para o doutor aí. Aí perguntou para o doutor. Me diz uma coisa. Quando é que você vai cuidar do cliente? É depois que ele morrer? Pode cuidar do cliente. Agora mesmo. Com urgência. Que você recebe cheque. Que você recebe dinheiro legal. Você se quiser receber. Até em moeda. Liga para mim. Para onde eu deposito agora. Aí imediatamente. Ele cuidou de mim hoje. Graças a Deus. Eu estou aqui. Fazendo alegria. Dando simpatia. Fazendo simpatia. E alegria para alguém. Inclusive para mim. E para quem não gostar. Do assunto. A raiva. Agora lá. Quem não gostar. Que se lasca. Eu não posso fazer nada. Eu quero saber. Se estou tranquilozinho aqui. Fazendo minhas gracinhas. Minhas alegria. Para. Para aquelas pessoas que vê. Que. A gente tem a capacidade. Está fazendo um trabalhozinho original. Ou um trabalhozinho não forçado. E assim por diante. E vamos tocar na vida. E vamos tocar. Se Deus quiser daqui para frente. Cada vez mais. E é o seguinte. Quem aguentar. Tranquilo. E quem não aguentar. Se lasca. É a única opção. Só tem isso. O que que faz para assistir esses nossos vídeos? É simplesmente se inscrever minha gente. E meter o dedo. O que eu quero é ver. O canal. O canal. O canal Brasil. Você vai aplaudir. Para quem. Sofreu do coração. Morrer. Galera. Eu só tenho a agradecer. A cada um de vocês. Que. Fazem parte desse nosso trabalho. Trazendo alegria para a gente. Com esses comentários. Peço desculpa. Por não estar respondendo todo mundo. Que infelizmente. É muita gente. Mas pode ter certeza. Que. A peça chave. Dessa situação aqui. É vocês. A gente. Recentemente. Acabou de bater um milhão de inscritos. E que venha mais milhões daqui para frente. Quero agradecer. A todos vocês. Cada. Cada um. Individualmente. E. Nossa. O pessoal. Que faz parte da nossa equipe. Câmera. Enfim. Todo mundo. Nada disso seria capaz sem vocês. Valeu. Obrigado. Desculpa alguma coisa aí. Se teve alguma falha. A gente procura ser aqui o mais natural possível. Não tem nada forçado. Então. Como tem alguns erros. Infelizmente. Só posso pedir desculpas. E eu entendo. E sei que a grande maioria de vocês entendem. É um ou outro. Que são aqueles críticos. Que é natural. E que pode continuar criticando. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. E aqui é o seguinte. O prazer não é dele. De trabalhar comigo não. O prazer é de ter. Eu ter ele como amigo. O prazer aqui meu é esse. Beleza? Então é isso aí galera. Muito obrigado.